A morte ocorreu por volta das seis e meia da noite desta segunda-feira no município de Manicoré, que fica a mais de 300 quilômetros da capital amazonense. A vítima foi identificada como Otávio Henrique da Silva Cardoso. Ele tinha 25 anos de idade. As imagens mostram o momento em que vários clientes estão no estabelecimento comercial. Tem a atendente, tem inclusive crianças e tem a vítima também que aparece na imagem. É quando entra o homem de boné. Ele vai ser o executor, está com esse boné vermelho. Ele apenas sai, depois já se aproxima e atira, mesmo a vítima estando de costas. A vítima, o Otávio, não teve a menor chance de ser socorrido. Morreu ali mesmo no local, após ser atingido com quatro disparos a queimar roupa. A polícia acabou depois descobrindo que o Otávio, essa vítima, ele já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas no município de Borba. Ele, inclusive, utilizava uma tornozeleira eletrônica. Nas imagens ainda dá para perceber a frieza desse assassino. Depois de atirar, disparar várias vezes contra a vítima, ele apenas sai do estabelecimento comercial e, antes de sair, ainda aponta contra alguém e parece fazer ameaças. De acordo com a delegacia interativa de polícia de Manicoré, ele depois subiu em uma moto e acabou sumindo. A polícia vai investigar esse crime.